A altura está descalada, temos direitos ao oficial, mas parece apossível. Olá malta! Bem-vindos a mais um vídeo do CarolineTV, meu nome é Hugo Marques e hoje finalmente vou começar o restauro do R$106 Rally! No último vídeo eu pedi aqui nomes para a série, a malta foi demasiado generosa e o nome da série, aquele que foi mais votado por vocês foi Querida! Comprei um chassi! E na realidade não andam muito longe disso. Vou hoje então aqui à oficina que fez parceria comigo para arranjar o carro, que é a Fover, que foram inscritos, foi tipo, pá, a gente trata-te disso! E eu, sem a certeza que isto está bastante bom, eles sem medos, traz lá isso na boa. Portanto olhem, vamos ver o que é que vai dar. Hoje foi do check-up, vou gravar aqui agora o primeiro episódio. Portanto, vamos ver como é que é o real estado mecânico aqui do carro e preparámos também a série. Vamos tentar largar um episódio por cada tema que vai ser preciso intervenção aqui na série. Portanto vai ser um tema por episódio. E agora vou-me despachar porque estranhamente, não sei se ele começou por sentir ou não, o carro está a sobreaquecer aqui a temperatura da água de uma maneira estrondosa. Portanto, já está com a luzinha do vermelho ligado. Eu não prevejo nada de bom. Portanto, vou já despachar-me aqui para a oficina e... seja o que Deus nosso Senhor quiser. Está bem? Vamos embora! Estou aqui com o Nuno, responsável de marketing da Faverra, que decidiu ajudar-nos aqui com a intervenção do Rally. O que é que tu achas que podes conseguir ajudar-me aqui com a intervenção do Rally? Eu vou-te deixar avisar que ele não o viste, mas ele está muito mal. Estou curioso para o ver. Pronto, já lá iremos. Garanto que sim, que podemos ajudar, porque na Faverra podes arranjar tudo o que necessitas para o teu automóvel. Ou seja, neste caso para o Rally, desde comprares os pneus, as escovas, o ambientador, o aditivo, o óleo, de qualquer operação da oficina, portanto a operação técnica nós fazemos, desde a troca de motores, caixas de velocidade. Eu acho que vamos precisar disso tudo, mas sim. Estás no sítio certo. De A a Z, nós vamos tratar do teu 106, como se fosse o nosso 106, aí estás garantido. Muito bem. Estou lá, Oscar, vou-te mostrar o carro para tu veres o que é que a gente vai ter a falar. Não vamos perder mais tempo, pois eu mora, pelos vistos, temos muito o que fazer, não é? Verdade, verdade. Nuno, o que é que achas aqui da máquina, então? Opa, Hugo, a máquina, eu disse que estava a precisar de algum carinho, se comeste o meu carro. Está, não é? O carro é francês, da Peugeot, a Fauvert é francesa, é como se estivesse em casa. É, não é? Está bem entregue. Está bem entregue. Agora, a máquina precisa mesmo de um pouco muito grande tratamento. É, é, sim. E só estás olhar ainda para o rabo dele, não é? Pois. Quando vires o resto, se calhar, não vais ter a mesma opinião. Mas reparei, por exemplo, vocês têm um logotipo que é um gato. É. Queres-me contar um bocadinho sobre a história do gato? Sim. O gato acaba por ser a nossa mascote. Mascote, sim. É o gato que se chama-se Ramsés. Ok. Como o faraó. E nós escolhemos, adotámos este gato porque o nome Fauvert acaba por ser um nome complicado. Isto tens muito a boca, Fauvert. Fauvert. de tentar associar o nome Fauvert à reparação automóvel. Certo. que é a pessoa que irá... Indicada, não é? ... tratar aqui da máquina. Peço-te só um favor. Dares uma palavra ao Rafael para ele ser meiguinho com o Raleigh. Está bem? Não sei se... Eu acho que ele tem mesmo que ser meiguinho porque se... Inha parte de qualquer coisa, não é? É. Pode acontecer. Pode acontecer. Pode acontecer isso. Então pronto. Venho ao Rafael, não é? Rafael! Anda aqui que o Hugo arranjou-nos trabalho. É, não que grande tenho água. Tem um pequeno esguicho, não é? Ok, pronto. Não está mal. Já te facilitou um pequeno a visibilidade, não é? Exato. Já não sei o que me queriste. Já levou tempo. Puxar o braço. Bem-vindo. Entras aqui comigo, Rafael, que gentilmente vai dar uma volta para contemplar toda a excelência aqui do Raleigh e para fazer aqui um pequeno ensaio de estrada para ver mecanicamente como é que ele está. Depois já irá para o elevador para ver mais em detalhe todas as contingências que este carro possa ter. Mas agora é o primeiro feeling do Rafael para ver como é que aqui o Raleigh está. já temos aqui uns novos estofos improvisados para o Raleigh e também aqui uma proteção para o Rafael apanhar numa doença para já e ver a maior preocupação. A primeira coisa que se ouve é uma coisa bastante audível. Sim. Rolamentos atrás estão completamente gripados. Ok. A acompanhar provavelmente os pneus ovalizados também. Sim. Muito provável. O facto do carro também ter parado, estar parado há algum tempo também contribuiu para que isso tivesse necessidade. e a direção está a travar bastante. Mesmo. Quando eu digo bastante, é mesmo. Bastante. Isto é o primeiro. Assim já é o primeiro contacto. Ok. A nível de travagem, mais ou menos. Nada melhor do que depois. Fazer uma avaliação, passo a passo, tudo diz respeito à travagem. Passo. O escape também está preso por arames, a panela final. Já foi ao nível. Houve ali uma parte em que se passou ali num buraco. E eu penso perfeitamente aquilo. Se calhar estou... Se fizermos um arranque em primeiro a fundo, o carro reparado, ela salta logo do sítio. Ok. Portanto, depois tu vais ver toda a excelência dos zip-tails que eu pus para segurar a panela. Fiz um trabalho excelente. Vais ficar a ter admirado o combinado. Com o desenhamento, não é? Sim. Ok. Ele foi à inspeção e apenas chumbou porque acusou gases. Portanto, o carro ter parado muito tempo e, portanto, se calhar também não ajudou muito. E o facto da panela estar aí meio solta também não contribuiu. De resto, não teve mais nenhuma anotação na inspeção. Ok. Temos aí o mês para fazer isto tudo. Não vai ser fácil. O primeiro impacto é bastante positivo, não é? Com essa cara. Suspensão. Certo. Portanto, o que há a fazer agora é pô-lo no elevador e analisar. Muito bem. Ok. Vamos ver que há uma quebra também na intensidade das luzes. Ok. Quando o funcionamento dos piscos. Certo. Provavelmente há um mau contacto ali na ficha. Está bem? Ok. Ou terminais já um bocadinho frouxos. Ou mesmo com perdete, com oxidação. Está bem? Depois terá que ser limpo e ver o estado da placa. Se permita ou não fazer a limpeza. Senão terá que substituir a placa. Ok. A placa no fundo é o suporte das lâmpadas. É onde as lâmpadas estão bem encaixadas. Está bem? Ahá! Temos o mijo-mija. Uma fuga? Não. O mijo-mija era suposto estar aqui. Sim, sim, sim. Que não está. Portanto, o tubo vinha aqui por dentro há alguns. Portanto, está ali o tubo. Excelente. Excelente. A lavar o para-choque. Já o podemos limpar. Lavar o para-choque. O meu dado é de 2001. 2001, este pneu. Ok, então tem 16 anos, não é? Tenho qualquer coisa como 16 anos. Tenho 16 anos neste pneu. Curiosamente, foi algo que na inspecção eles não validaram absolutamente nada. Não a referiram, ok. Também já tenho aqui uma intervenção. Tenho aqui um daqueles tacos rápidos. Ok. Não sabemos quanto é para que tem intervenção, mas, de qualquer das maneiras, este pneu está completamente... Eu imaginei que sim. Isto aqui já não há mais, não é? Sim, sim, sim. Isto tem que sair fora. Racha nova e pronto. Isto já é um bocado. Sim, isto já é um bocado plástico, não é? Estranho. 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 Estão iguais? Exato. Deve ter sido montados, até porque o modelo é o mesmo, deve ter sido montados os quatro na mesma altura. Aham. Este ainda é mais antigo. É de 2000. Excelente. Está bem. É quase a idade do carro, então? É. É. Quase. Avaliar aqui para fora, posteriormente, conseguimos reparar que há aqui uma umidade à volta do bombito. Certo. Bombito travão. Esta peça aqui está. No fundo, o que ele faz, o trabalho que ele faz, é fazer uma abertura. Ok? A abertura é essa, que faz com que as maxilas depois expandam. E ao expandirem, façam pressão sobre a poli, é o que faz travar. Também. Ele está aqui com uma umidade aqui à volta, o que indica que já existe uma fuga nos bombitos do kit traseiro. Também. Ok? Portanto, terá que ser substituído. Ok? Depois, quando se extrair a poli, vai-se verificar qual é que é o estado da poli. Se já tem muitos gastos, se não tem, terá que se ver na altura em que se extrair a poli do kit traseiro. Aqui, a nível dos cabos, tinhas visto em andamento que isto estava... Preço por aramos. Por aramos. Tem uma abraçadeira plástica. Sim. Uma peça que leva calor. Sim, mas pronto, foi uma situação provisória para me arrastar aqui até às vossas instalações. Ok. Mas que aguentou. Aguentou. Eu sei que não cumpro os estándares, mas foi literalmente para aguentar. Ok. Então é assim, esta peça que a gente vê aqui faz parte da panela antiga. Certo. Esta que encaixou aqui está encaixada na peça antiga da panela. O que acontece é que vai ter que substituir daqui para trás, ou seja, a panela vai ter que ser substituída. Ok? Esta abraçadeira, se estiver em condições, ela tem aspecto de ser nova, que poderá eventualmente, depois de personalizar, se estiver em condições, podemos aproveitá-la. Ok. E depois, na sua união, tem que falar uma massa de escape, que é para aguentar as temperaturas. A 100%, ou seja, qualquer fuga, qualquer microfuga que possa existir, a massa acaba por compensar essa microfuga e acaba por isolar as fugas. O que acontece é muito comum nestas viaturas, não é? A caixa de direcção é cá em cima. Aham. Ao contrário da grande parte, ou a grande maioria das viaturas aqui em baixo, esta é aqui em cima. Certo. Ok? O que acontece é que o follo, este follo chamado o copo da caixa de direcção, já não existe. Já existiu, mas já não existe. Ok. O que acontece é que esta peça tem que estar protegida. Portanto, é assim, cá para falar, está a ficar exposta aos elementos e estamos a tirar... Começa a entrar água, areias, poeiras, tudo isso prejudica e encurta o prazo de vida da caixa de direcção. Já é curta por natureza e agora sempre falo linha pior. Sim. O do meio também estou a ver daqui, isto usa dois, também, é o copo aqui à ponta de um central. Também já não existe. Ok. Nem sequer há restos, nada. Aqui os litros de estravão, está bem? Estão muito ricos, ok? Aham. Quase que não oscilam. Estão muito ricos, ok? Também convém, pode ser substituído. Bom sinal. Em nível da travagem, a pastilha e o disco não estão assim tão mal. Ok. Não há necessidade de substituir, está bem? O disco está ok, aparentemente, depois a gente vai fazer a medição, mas aparentemente a primeira impressão que dá é que tudo bem, está bem? Excelente. Excelente. A caixa também tem material, ou seja, está praticamente nova. Bom. Não há necessidade de substituir, ok? Depois temos aqui a caixa, caixa de velocidades, ok? Que é este elemento daqui para a direita, para a nossa direita. Está ali o elemento a pingar, não é? Está a pingar, está bem? O que acontece? A caixa de velocidades é composta por dois cárteres, chamado dois cárteres, está bem? E ela está a perder aqui na união dos cárteres, ok? Esta união, isto é apertado, ok? Uma à outra, quando se fecha a caixa, e no seu meio leva um silicone, ok? Que espécie de silicone, há uns silicones que são específicos, há quem mete um silicone mais duradouro, etc, etc, mas no fundo acaba a aparecer uma espécie de silicone que fica aqui entre os cárteres da caixa, está bem? O que acontece é que com o passar do tempo nestes carros é um bocadinho frequente também ficar a perder um bocadinho, ok? Estas coisas não se estão a manifestar fáceis. O meu pobrezinho. Eu penso que é só sujo. No final tem um bocadinho mais. As coisas estão cá para resolver, não é? Estamos cá para resolver, estamos cá para tratar de ti, bebê. Pá, tu vais ficar bom, está bem? Além de tens a cara toda reventada, também tens um bocadinho mal de coração. E de intestinos, e de costelas. Em suma temos aqui uma longa e árdua tarefa. Pela frente, algo para meus espantes. Trabalho árduo. Que não serei eu a fazer, felizmente. Mas que... Eu acredito que Rafael vai abraçar de bom grado. Acredito que sim. Até porque tu gostas de desafios, não é? Sim, sim, sim. E estar sempre a fazer a mesma coisa deve ser aborrecido. E aparecer aqui um carro com esta... Com esta excelência. Com esta quantidade. Deve ser... Deve ser um case study até para ti, não é? Exato. . A CIDADE NO BRASIL